Gestora a empresa Lison, Pascual Surimali Hadeten, se repara a distribuição cesta básica para a comunidade Yasuko Kumoro no Baripiti. Bem, hiragovar um lahalo-pagamento para a Cira e a semana nenelaran. Razão se repara também a companhia Gastaona Ossan Romontante Tocon-Hatresin, mas bem-govar um lhe o seu Ministério do Turismo e Comércio na Indústria se dá o kahalo-pagamento. O de resulta, a companhia Lison tem que devemos produtor Cira e behatama produtor lokal bakumpenya Lison. Ter informação de gestor Lysun Simo, governo e o Ministério Implementador, promete ser o pagamento da empresa e a semana. A situação é acompanhada com o contato com a empresa Lysun, que ajuda também a empresa Herakni, que distribui para a comunidade e a capital dele. A companhia Rádio Rússia ajuda a Lysun, a empresa gasta o naoção com o montante Toco Lima Resin, para a companhia Rua, no Rua Seluc, se dá o que certeza, também o governo se dá o que hala o pagamento. Ter dados no BGM na SESA, o governo foi hala o deit pagamento para a empresa Lysun, com o montante Atos Nengresin. Gasparinha de Souza, Dilma Souza, Eiti, GMN.